Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou trazer para vocês um treinamento que eu fiz lá na RP Goleiros. É um treinamento de cobrança de pênaltis. Eu juntamente com o meu amigo Ariel, um grande abraço para você Ariel, ficamos treinando pênaltis um tempão e eu trouxe esse vídeo para vocês. Esse treino, ele aconteceu aproximadamente uns 3 meses atrás. Aí o Ariel me lembrou, cadê aquele vídeo das cobranças de pênaltis que nós fizemos e tal? Aí eu editei o vídeo, aproveitei esse momento que estamos em casa, estamos aqui em quarentena, dentro de casa. Falei, vou editar os vídeos antigos. Editei e trouxe aqui para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, combinado? E já deixa aquela curtida porque ajuda muito o nosso canal. E não esquece do sorteio da Royce. Todo mês a gente sorteia uma luva da Royce, então você tem que se inscrever no canal. Combinado, pessoal? Vamos para o vídeo? Roda o vídeo! Vamos fazer 10 pênaltis, vai. Cada um, 10 pênaltis cada um. E aí, vamos fazer 10 pênaltis. Tá bom! Boa noite! E aí, vamos fazer 15 segundos! Boa, Edu! Pera, 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 bem-vindo aí, gente. Boa, Edu! Caraca! Essa foi! Vai o tapa, o Ronaldo tá bom, cara! Bora, Edu! Tchau, Edu! Boa, 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 Edu! Não me gerar, vem nessa churra! Boa, Edu! Boa, Edu! Uuuuuh! Ouuuh! Sous-titrage ST' 501 Ouuuh! Fockez! 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?